Música Gente, já me encontro aqui no USBT, no banheiro mesmo, porque a gente improvisa tudo, não é mesmo? E hoje é o dia de gravar o programa Silvio Santos, e aí o amorinho veio me produzir, já fez a make, terminando o cabelo E eu estou aqui com duas pessoas queridas também, que vão participar do quadro junto comigo, Matheus Hueta e Genta Alcambos, é isso mesmo E a gente vai gravar o quadro que vocês já conhecem, Talento Infantil, e quando eu souber a data que vai ao ar, eu aviso vocês, ok? Quero aproveitar pra dizer que eu postei o Musical.ly de ontem, lá no meu Musical.ly, obviamente, então entrem lá pra assistir A gente aprontou muito na sessão de fotos da Mistim, e ficou babado, né, Ramon? Foi muito bacana, mostra onde eu estou sentada Não aprendeu E agora é a hora do lanchinho, não é mesmo? A gente tem que comer, pra ficar forte e ter energia Música Gente, eu ainda estou aqui no SBT, e olha só o que o João, que é do figurino, veio me mostrar, gente Esse tamanhico de calça da Maria Joaquina, aqui ó, aqui ó o nome, aqui ó, a prova Gente, olha o tamanho da calça da pessoa, é tipo uma leg assim, super cabe em mim até hoje, sabe? Super cabe no braço Aqui ó, gente, olha, super cabe no quadril, entra ó, super, não é mesmo? Maisinha Gente, olha essa carinha de mais linda Olha, o pessoal diz aqui que parecemos irmãs, é isso mesmo, Brasil? É isso mesmo? É isso mesmo, 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 é